Maria 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 Uma gente que ri quando deve, chora e não vive, apenas aguenta Música Mas é preciso ter força, é preciso ter rasta, é preciso ter grana sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida Música 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 Música